Para quem está acompanhando as notícias, viu que a Grécia está afundando cada vez mais e o primeiro-ministro da Grécia convocou um referendo para o próximo domingo, amanhã. Eu nem esperei o resultado desse referendo, porque não importa o resultado que seja, já que isso é uma medida democrática, onde a maioria vai decidir, pouco importa que a maioria decida, isso não tem nada a ver com liberdade individual, que é o que interessa no meu canal, para criticar, vou aproveitar para criticar agora, por que um regime democrático como a Grécia, o berço da democracia, sempre vai levar ao desastre. Então, para começar, o que é a Grécia hoje? A Grécia é um conjunto, um antro de funcionários públicos, de gente com pensamento praticamente socialista, que acha que pode viver às custas de todos. A prova é muito simples, com uma dívida enorme que ela não consegue nem se manter, e tem que pedir empréstimo e depois ainda dar calote, ou ameaçar dar calote. Está explicado que esse sistema é insustentável. E esse é o destino de qualquer país, eu não estou falando aqui especificamente da Grécia, eu não vou me restringir a isso. Qualquer país, todos os países estão fadados ao mesmo destino. Inclusive, por exemplo, Estados Unidos. Veja, por exemplo, a dívida crescente dos Estados Unidos, você acha que os Estados Unidos é um país elogiável? Eu estou pegando de propósito os Estados Unidos, não porque eu sou contra, sou a favor de qualquer país e contra os Estados Unidos especificamente, não é por isso. É porque, é um exemplo que as pessoas costumam elogiar, mas não é elogiável coisa nenhuma. Nenhum sistema se mantém com uma dívida crescente dessas. Não existe almoço grátis e alguém vai ter que pagar a conta. Então, é tudo questão de tempo. Lá na Grécia, eles praticamente impediram que as pessoas sacassem dinheiro do banco. Se eu não me engano, eles limitaram a 60 euros por dia. E as pessoas começaram a correr para os caixas eletrônicos e etc. Fecharam os bancos durante a semana. Ou seja, é isso que eu falo de novo. Você deixar seu dinheiro em moeda estatal guardada em banco, você está sendo muito ingênuo. Acreditando em parasitas que vão agir contra você na primeira oportunidade. Eles não vão hesitar em confiscar seu dinheiro, em bloquear, apenhorar, em fazer o que eles quiserem se eles estiverem em um aperto como a Grécia está hoje. Então, as pessoas não têm acesso ao dinheiro. Tem um problema de liquidez nos bancos da Suécia. Da Suécia, não. Da Grécia. E, enfim, qual que é a alternativa? Uma das alternativas, que é o que eu sempre insisto aqui, é o Bitcoin. E tem muita gente já na Grécia, ou pelo menos uma parte da população, que já está prestando atenção nisso. A BTC Greece, que é a única corretora da Grécia de Bitcoin, relatou um aumento de 400% no volume por causa desses eventos. E, ao mesmo tempo, a gente vê notícias de gente ingênua. Veja esse jovem inglês aí querendo iniciar uma campanha de crowdfunding, financiamento coletivo, para ajudar a Grécia, salvar a Grécia. É muita ingenuidade. O sujeito está ajudando parasitas, gente que está mamando aí nas tetas do Estado, querendo que as pessoas se sacrifiquem por eles. Eles têm que afundar mesmo. Não porque eu quero que eles se afundem, mas porque essa é a consequência natural de um sistema desse tipo, que não tem como se manter. É impossível o Estado se manter, porque o Estado se mantém à base de roubo. Antigamente, a gente falaria assim, porque a Grécia gasta mais do que arrecada. Hoje, eu já vou falar que ela gasta mais do que rouba. Essa palavra certa, não use mais o termo arrecadar, porque você eufemiza para roubar. Então, não tem como um sistema desse se manter. Se uma empresa não tem lucro, por exemplo, por muito tempo, ela vai quebrar e vai falir. E tem que falir mesmo. A mesma coisa é com a Grécia. Então, os gregos teriam que fazer uma opção entre a sua liberdade, que implica, por exemplo, no caso do uso do Bitcoin, se livrar de qualquer moeda estatal e se livrar do Estado, ou continuar a mesma coisa. Não adianta nada, mesmo que esse referendo eles votarem, que querem honrar os compromissos, a dívida, pagar a dívida, etc. Não vai adiantar nada. Eles só estão estendendo a própria agonia. Então, é um excelente momento para eles quebrarem isso e serem livres. É só isso. Tem até uma postagem no blog do Nick Saba, que é um grande, enfim, especialista na área. Muita gente já tinha até acusado ele de ser o próprio criador do Bitcoin. Ele disse que não. Então, na área que eu falo de criptografia, enfim, matemática, etc., etc. E ele postou lá uma ideia para a Grécia começar a usar o Bitcoin e se livrar disso, que seria simplesmente os comerciantes que, enfim, negociam com o exterior, começaram a aceitar Bitcoin e injetar Bitcoin no mercado. Pagarem os funcionários com Bitcoin e começaram, digamos, um novo fluxo de Bitcoin. Enfim, existem mil maneiras. Eu não sei como é que eles vão sair, enfim. E o objetivo desse vídeo é o quê? Para você observar os erros alheios e não deixar que aconteça com você. Você acha que você está seguro, por exemplo, no Brasil? Você não está. O que acontece na Grécia é o destino do Brasil. É uma questão só de tempo. Mas isso vai acontecer em todos os países. Não tem essa história de falar assim que a dívida, vamos ficar rolando a dívida eternamente. Isso não existe. Não existe nem para os Estados Unidos, nem para a China, nem para lugar nenhum. Então, pessoal, proteja a sua renda, use uma moeda privada, descentralizada, que ninguém pode controlar, ninguém pode bloquear e jamais alguém vai poder te humilhar impedindo que você saque o seu próprio dinheiro, causando esse problema aí. E fora a humilhação de ficar convocando referendo e outras coisas. Agora, se os gregos querem continuar essa vida e mamando o Estado, eu vou ser funcionário público, eu vou ser agora o aposentado que vai depender de um sistema de pirâmide que eles chamam de previdência e não sei o quê, então tá, você vai continuar se ferrando o resto da vida. Eu fiz a opção pela liberdade. E você? Eu fiz a opção pela liberdade. Eu fiz a opção pela liberdade. Eu fiz a opção pela liberdade.